É pau, é pedra, é fim do caminho O resto de toco, um pouco sozinho O caco de vidro, a vida é o sol A noite é a morte, o arce é o anzol É perova do campo, nó na madeira Cainga, candeia, matita, pereira Madeira de vento, tombo da ribanceira Mistério profundo, é o queira ou não queira Vento ventando, fim da ladeira É a viga, é o vão, festa da comieira É a chuva, chovendo a conversa, a ribeira Das águas de maço, é o fim da canseira Pé, chão, marcha e estradeira Passarinho na mão, pedra de atiradeira Uma ave no céu, uma ave no chão Regata uma fonte, um pedaço de pão No fundo do posto, fim do caminho No rosto um desgosto, é um pouco sozinho É um estreto, é um prego É uma ponta, é um ponto, pinga pingando Uma conta, é um conto É um peixe, é um gesto, uma prata brilhando É a luz da manhã, o tijolo chegando É além, é o dia, é o fim da picada É a garrafa de cana, estilhaço na estrada É o projeto da casa, é o corpo na cama Um carringue só, é a lã, é a lã É um passo, é uma ponte, um sapo, é marrom Resto de mato, na luz da manhã São as águas de maço, fechando o verão Promessa de vida no tempo É uma cobra, é um pedaço É uma cobra, é um pedaço É uma cobra, é um pedaço Pau é João, é José, é um espinho na mão, é um corte no pé São as águas de março fechando o verão, promessa de vida no teu É um passe, é uma fonte, é um sábado amarrão, um belo horizonte, uma febre tensão São as águas de março fechando o verão, promessa de vida no teu coração São as águas de março fechando o verão, promessa de vida no teu São as águas de março fechando o verão, promessa de vida no teu coração